Essa coisa de dormir com a lente, eu não sou fã de dormir com lente, né, então todos os pacientes falam assim, ah, eu posso dormir? Eu falo, é, poder, poder você pode, né, se você for ler lá na caixinha, tá dizendo que é pra uso prologado ou estendido, que é isso que significa, né, quando você vê lá o uso estendido ou prologado, é que você pode dormir com as lentes. Hoje em dia, com esse aumento do DK, que você vai ver ali na lente, que nada mais é que o aumento da permeabilidade ao oxigênio dos materiais da lente, possibilitou que você oxigenasse melhor a tua córnea, né, que ela tem que passar por essa barreira da lente. Imagina a noite, você tem a barreira da pálpebra, a barreira da lente pra conseguir oxigenar a tua córnea. Então, assim, quando pergunta de dormir, eu fico assim, é, poder pode, tá escrito na embalagem que pode, o fabricante fala que pode, mas tem estudos falando o quê? Que quem dorme com a lente, ele aumenta em 15 vezes a chance de ter uma infecção de córnea, né, uma ceratite microbiana, uma infecção, né, então ele usa, aquele que usa, então, além do prazo, e dorme à noite, aumenta em mais 8 vezes essas 15 vezes. Então, assim, se eu for falar pra ele isso, eu vou falar, não, pode, pode. Beleza, mas fique atento que você tá aumentando a tua chance de, quem sabe, ter uma infecção na tua córnea, né? Acho que nesse caso aí, é importante, muito importante falar isso que você mesma comentou agora, né, porque assim, não é só uma questão de estar indicado, tem as consequências daquilo, né, e assim, infelizmente a gente percebe no dia a dia do consultório, é, que são poucos que seguem certinho as regras, que são cuidadosos, etc., né, eu dou como exemplo, né, quando o paciente pergunta, você pode dormir com a lente? Eu pergunto, eu falo pra ele assim, olha, poder pode, mas vamos pensar, você pode dormir de sapato também e meia? Pode. Você vai ganhar uns minutinhos, talvez, na hora de se levantar, pra não pisar ali, pra não precisar trocar de roupa, mas não convém, porque aquilo ali é pro ambiente propício pra bactéria se proliferar, né, não tem a troca de oxigenação, se forma cultura, o olho não tá se mexendo, não tá lubrificando adequadamente. Então, tem tudo isso aí que você pula mesmo, né, eu realmente, eu não recomendo, e assim, eu realmente falo pro paciente que não acho que é uma boa coisa que ele faça, embora, realmente, tem algumas marcas que falam que poderia, mas... É, e daí muda todo o prazo, né, de você usar, por exemplo, se ela era uma de uso mensal, mas você tá dormindo com ela, ela não é mais mensal, ela é 15 dias, porque ele tá considerando aquelas 12 horas da noite, então você tem que desprezar, trocar essa lente com uma maior frequência, se você tá dormindo, né, eu falo que economicamente, eu brinco até com meus pacientes, você quer dormir por quê com a lente? Você acha que não vai enxergar o sonho direito? O quê? Que não entendi. Eu falei, não tem porquê, tira lá a lente, aproveita, higieniza ela, limpa o teu frasquinho, faz isso certinho, né, é uma prótese, né, é uma prótese que você tá usando, tem que ser cuidada, tem que ter uma higiene adequada.